Ô Pedro Mariano, tá agitando, o meu Corinthians vai sapecar o seu Santos no domingo, viu Pedro Mariano? Estamos aqui de volta, segunda-feira, juntinho com a Santa Casa de São José dos Campos, dando dicas de saúde pra você. Hoje a gente tá recebendo a nossa querida amiga, a doutora Carol Moreno, ela que é dermatologista, falando sobre acne, né? A gente acha que é coisa só de adolescente, tem muita gente com vergonha, e a gente vai mostrar um vídeo aí de pessoas que disfarçam esse problema. Mas além de disfarçar, tem que tratar, é isso que a gente tá falando hoje aqui no Falando Nisso. E por falar, né, tratar em saúde, você que preocupa, tá sempre preocupado com a saúde de sua família, tá querendo sempre o melhor, você sabe que você tem que escolher o leite para ser usado Cooper, todos os produtos da Cooper, é o que tem de melhor pro seu café da manhã, seu lanchinho da tarde. A Cooper tem tudo o que você precisa pra fazer a refeição saudável. Manteiga sem sal, iogurte, queijo, tanta coisa gostosa, com mais alta qualidade, e sabe, né? Aquele sabor especial. Então, na hora da compra, você não pode se esquecer de colocar aí os produtos da Cooper no seu dia a dia, porque é saúde e qualidade de vida. Pra você, aliás, nesta quinta-feira, viu, Luquinha? A gente vai tá falando aí sobre mitos e verdades sobre o leite, manteiga, essas coisas todas aí, justamente com o Sr. Bene, que é o presidente da Cooper, vai tá aqui com a gente. E tem muito, viu, gente? Que nem a gente achava que comer coisa muito gordurosa podia prejudicar a pessoa dando acne. Você viu o que a doutora falou? Que não tem nada a ver isso, né? E, aliás, eu tô com uma outra pergunta relacionada também, se ela quer um mito ou uma verdade. A Carol quer saber o seguinte, ela usa muitos produtos que deixam a pele dela um pouco oleosa. Ela quer saber se esse oleoso que fica por causa dos produtos pode chegar a uma acne ou não. O que a gente usa pode tornar a nossa pele oleosa a ponto de ter acne ou não tem nada a ver? Não, o que usa não pode tornar a sua pele oleosa, mas ele pode provocar acne inflamatória sim, por obstrução dos poros. Então, tem que escolher bonitinho, né? Ver o que é que serve pra sua pele. Primeiro, qual é o tipo dela? É mista? É oleosa? É seca? E o que for adequado você vai usar. Quem já tem a pele oleosa, já tem um aumento da quantidade de acne normalmente. E aí, se ela usa um produto oleoso, a tendência é piorar. E aí, ah, pode maquiar? Pode, pode sim, porque não maquiar. A mulher adora maquiar, tudo bem maquia. Claro! Só que tem produto hoje em dia pra isso, pra quem tem acne. Então, são os oil free, não comedogênicos, que são os que tem que estar optando. Ok. Vamos, como você tá falando de maquiagem, a gente vai aproveitar e mostrar pra você o vídeo de uma menina. Coitada, é uma japonesa. Ela tem muito, mas muito problema, olha só. Ela tem muita acne. Essa é que grau, essa dela aí? Essa daí é uma grau 4, né? Uma acne fúlminas. É bastante. E aí, ela mostra... Conglobata, desculpe. Conglobata. Ela passa maquiagem, passa tudo. BB Cream, ela passa também depois essa... É uma base que ela passa, né, Solange? Olha a pele dela, né? Como fica. Aí já melhorou bem, né? A gente olhando. Aí depois ela passa um pó. Ela vira uma bonequinha no final do vídeo. Olha só, Solange. Olha a diferença só. Até no final a gente colocou a comparação, quer ver? Dela no começo e no final, pra você ver como é que fica diferente. Quer dizer, socialmente, pelo menos ela consegue ter uma vida, né? Olha só, Sol. Olha a diferença. Mas assim, essa vida que você tá falando é dela aqui no vídeo, né? Porque você olhando ela de perto, você enxerga toda a acne. Você só não vê o vermelho. Carol, vamos atender uma pessoa que tá na linha? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Ó, quem não quiser se identificar, como é um probleminha que às vezes deixa a pessoa com um pouco de vergonha, não tem problema. Mas você quer dizer o seu nome ou prefere não, linda? Sim, sim, é só uma filha. Oi, diga lá, meu amor. Pode fazer a sua pergunta. Então, minha acne, ela é hormonal e por causa disso, às vezes, fica algumas marquinhas. Eu gostaria de saber se eu consigo tirar essas marquinhas com peeling depois ou se marquinhas de acne, ela não sai mais. Ok, minha linda. Obrigada, viu? Oi, é Marisa, né? Isso. Oi, Marisa. Assim, a marquinha da acne, ela é uma cicatriz. É uma cicatriz que toda cicatriz, ela tende a ficar. A gente melhora muito o aspecto da cicatriz. Não tem só peeling, não. Tem peeling, tem laser, tem vários tratamentos. Tem roller. Hoje em dia, o que tem de desenvolvimento para acne é mais da cicatriz do que do tratamento em si. O tratamento não tem muita novidade. Ele já é bem antigo, mas o pós, o que acontece depois, tem muito jeito de tratar. Pois é, olha só. Também a gente está mostrando aí o tratamento com laser, né? Isso daí é para minimizar, então, essas cicatrizes. Isso. Aham. Quer dizer, é... Esse aí é um fráxio, né? É, ele está usando para fechar um pouquinho os poros, né? É. O que acontece? Diminuindo um pouco os poros, vai diminuir a acne? Vai, porque ela tem menos poro produzindo tanto sebo. Mas, às vezes, para uma acne grau 1, 2, resolve. 3, 4, até 5, já não vai ter tanto sucesso assim, não. Então, talvez fosse uma saída para ela? Talvez. Aham. Ok, então. Está aí a dica. Esse daí é um laser, Luquinha, que você está louco, eu também para fazer. Nossa, eu quero fazer esse laser, gente. Dá para a pele do PC. É tanta coisa que a gente quer fazer, né, Solange? Curte-se. A gente quer fazer tudo o que pode, gente. Para melhorar, tem que fazer mesmo, né? Bom, hoje no quadro Dicas do Dr. Sorriso, ele vai ajudar uma paciente que está com problemas nas próteses. Quer conferir? Dr. Sorriso. Olá, Solange. Boa tarde para vocês que estão assistindo o programa Falando Nisso. Hoje eu vou apresentar um caso clínico de uma paciente que tinha alguns dentes na boca, usava uma prótese removível e relatava desconforto ao usar as próteses. O sorriso está totalmente prejudicado e, sem a prótese, o paciente perde todo o suporte labial, provocando uma sensação, uma percepção de envelhecimento da face. Devido à mobilidade, foi proposto a remoção dos dentes, colocação de implantes, para que fosse usado para suporte de uma prótese e implanto suportada. Observe que, com a instalação da prótese, diminui as rugas da face, devolvendo a esta paciente alguns anos de vida. Esse é o nosso quadro de soluções odontológicas para hoje. Tenha uma boa tarde. Saúde e paz para todos. Um beijo para o nosso querido doutor Sorriso, que está sempre com a gente ao vivo aqui também, participando através dos quadros. Bom, só para orientar aí o pessoal de casa, quem faturou a sétima etapa do Quero Meu Sorriso de Volta? A gente está aguardando a análise dos 10 selecionados, né, Lu? Pois é, Solange. Olha só um toque para vocês. Desde março, a ebola já provocou... ebola, não é ebola não. Ebola já provocou mais de 700 mortes na África. E esse surto de ebola é o pior desde que a doença foi descoberta há 40 anos atrás. Neste fim de semana, duas pessoas foram internadas no Brasil com suspeitas, Solange, de estarem infectadas com esse vírus. Os pacientes passaram por exames e os dois casos, graças a Deus, foram descartados pelo Ministério da Saúde. Mas para evitar que o surto de ebola chegue ao Brasil, a Anvisa está recebendo passageiros que dizem estar com alguns dos sintomas da doença. Meu Deus do céu, a gente não precisa de mais doença aqui não, viu, gente? Porque a gente já está bem ferrado de me fechando. Eu ia falar o negócio e eu vou ficar quieto, entendeu? Não precisa mais. Tá, por favor, a gente vai para o intervalo e já volta. Não sai daí.